Então nós temos que tratar o povo evangélico assim, ele tem que saber que ele já foi bem melhor tratado, ele tem que saber que o presidente atual não acredita em Deus, ele é mentiroso até para isso, olha os olhos dele quando ele fala em Deus, aquilo é uma peça eleitoral, aquilo ele tramou com alguns pastores e rezava ficar gritando, sabe, quando na verdade o comportamento dele, o histórico da vida dele, a vida política dele, sabe, até a vida militar ele foi expulso do exército, então a vida dele não é condizente com um cristão, com um homem temente a Deus, com um homem que crê em Deus, não é, a história dele e da família dele é o outro lado da história. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.